De Jorge de Lima, Solilóquio sem fim e rio revolto. Solilóquio sem fim e rio revolto, mas em voz alta e sempre os lábios duros, ruminando as palavras e escutando o que é consciência, lógica ou absurdo. A memória em vigília alcança o solto perpassar de episódios, uns futuros e outros passados, vagos, ondulando no implacável estribilho surdo. E tudo num refrão atormentado, memória, raciocínio, descalabro. Há também a janela da amplidão e depois da janela esse esperado postigo, esse último portão que eu abro para a fuga completa da razão.